Meu Deus, meu Deus Com medo da peste, da fome feroz A treze do mês ele fez experiência Perdeu sua crença nas pedras de sal Meu Deus, meu Deus Mas nota a esperança que com gosto se agarra Pensando na barra do alegre Natal Ai, 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 ai Rompeu-se o Natal, porém barra não veio O sol bem vermelho nasceu muito além Meu Deus, meu Deus Na copa da mata, buzina a cigarra Ninguém vê a barra, pois barra não tem Ai, 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 ai Sem chuva na terra descamba janeiro Depois fevereiro e o mesmo verão Meu Deus, meu Deus Então se o nordista Pensando consigo Diz isso é castigo Não chove mais não Ai, 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 ai Apela pra março Que é o mês preferido Do santo querido Senhor São José Meu Deus, seu Deus Mas nada de chuva Tá tudo sem jeito Lhe foge do peito o resto da fé Ai, 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 ai Agora pensando ele segue outra tria Chamando a família começa a dizer Meu Deus, meu Deus Eu vendo meu burro, meu jegue o cavalo Nós vamos a São Paulo viver ou morrer Ai, 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 ai Nós vamos a São Paulo que a coisa tá feia Por terras alheias nós vamos vagar Meu Deus, meu Deus Se o nosso destino não for tão mesquinho Cai pro mesmo cantinho, nós torna a voltar Ai, 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 ai E vende seu burro, jumento e o cavalo Até mesmo o galo, vendeiro também Meu Deus, meu Deus Pois logo aparece feliz fazendeiro Por pouco dinheiro de compra o que tem Ai, 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 ai Em um caminhão ele joga a família Chegou o triste dia já vai viajar Meu Deus, meu Deus, meu Deus A seca terrível E tudo devora Ai, me bota pra fora Da terra natal Ai, 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 ai O carro já corre no topo da serra Olhando pra terra Seu berço, seu lar Seu berço, seu lar Seu berço, seu berço, seu berço Aquele nordista Partido de pena De longe da cena Adeus, meu lugar Ai, 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 ai No dia seguinte Já tudo enfadado E o carro embalado Veloz a correr Seu berço, seu berço, seu berço Tão triste e coitado Falando saudoso Com seu fio choroso Esclama dizer Ai, 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 ai De pena e saudade Papai, sei que morro Meu pobre cachorro Quem dá de comer Meu, 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 meu Já outro pergunta Mãezinha e meu gato Com fome, sem trato O mimê vai morrer Ai, 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 ai E a linda pequena Tremendo de medo Mamãe, meus brinquedos Meu pé de fulô Meu pé, meu pé Meu pé de roseira Coitado, ele seca E minha boneca Também lá ficou Ai, 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 ai E assim vão deixando Com choro e gemido Do berço querido Céu lindo e azul Meu Deus, meu Deus O pai pesaroso Nos fio pensando E o carro rodando Na estrada do sul Ai, 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 ai Chegar em São Paulo Sem cobre quebrado E o pobre acanhado Percura um patrão Meu pé, meu, meu, meu Só vê cara estranha De estranha gente Tudo é diferente Do caro torrão Ai, 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 ai Trabalha dois anos Três anos E mais anos E sempre nos franos De um dia a volta Meu Deus, meu, meu Mas nunca ele pode Só vive devendo E assim vai sofrendo É sofrer sem parar Ai, 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 ai Se alguma notícia Das bandas do norte Tem ele por sorte O gosto de ouvir Meu Deus, meu, meu Lhe bate no peito Saudade de moio E as águas no zóio Começa a cair Ai, 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 ai Do mundo afastado Ali vive preso Sofrendo desprezo Devendo ao patrão Meu Deus, meu, meu O tempo rolando Vai dia e vem dia E aquela família Não volta mais, não Ai, 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 ai Distante da terra Tão seca, mas boa Exposto a garoa Lame o pau Meu Deus, meu Deus Faz pena o nortista Tão forte e tão bravo Viver como escravo No norte e no sul Ai, 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 ai Viver como escravo Vamos a agravo Tão forte eام Marit cards Acabora Mole Co Pa Pal Car Par